Fala rapaziada, beleza? Já é a Chique nos últimos, rapaz Nós estamos aqui efetuando Estamos aqui efetuando um novo carregamento Aqui ó Show de bola Tudo certo, Chique nos últimos, rapaz Assista esse vídeo aí pra saber pra onde é que nós vamos O que é que nós estamos carregando aí Rapaz, estourou a bolsa de Do erguidor, do eixo ali Do gelado E eu tava vindo vazio no contorno De repente, bão, eu digo, tá, mas um pneu Que pneu é? Comecei a pensar Aqueles que tão perto de estourar, o eixo tá erguido Não é? Aí eu vi que tava baixando o ar ali Eu digo, tem coisa errada, aí parei Era a bolsa de ar do gelado aqui Mas o Adalto já tem lá e tá no plano Pra nós passar pra nós trocar, beleza? Bora pra vinheta lá Ah, não podia ficar de fora dessa roda vinheta, né, Sérgio? Desse ilumine aí E olha aqui, ó Meu cargueiro aí, ó Minha cabecinha de gato Não é? Então, Sérgio Roda a vinheta aí De Solão de Joinville Rapaziada, tamo indo ali pra fazer um novo carrego Vamos trocar uma ideiazinha aqui Enquanto nós vamos pra lá É o seguinte Como se torna mais fácil da gente trabalhar Quando a gente consegue trabalhar, né? Quando eu tinha a Terezona lá Ou 142 Ou 1630 Ou que tinha os cavalinhos ali viajando Dentro da época de sempre Existe aquela agonia do carregar Qual é? O motorista O motorista, igual eu falei num vídeo anterior ali É a única profissão Que... Que quer tocar direto Que quer trabalhar direto Nenhum motorista quer fazer só as 8 horas Normal Como funcionário de empresa É a única classe Que tem que ter lei Pra frear Pra parar de trabalhar Motorista não quer rodar a noite toda Ele quer rodar toda hora Ele quer chegar, descarregar Ele quer carregar de novo Estressado e tal Isso daí é um... É a grande parte dos motoristas Trabalham errado Como eu trabalhei Eu quero que vocês entendam Não é... Vou pensar... Falar novamente meu linguajar aqui Não é arrogância Espero que vocês entendam Pera aí Calma aí Antes de tirar a conclusão Ontem Eu ia carregar aquela carga Pra... Que eu falei Que era pra Arco Verde É porque eu não lembrei É Pesqueira o nome do lugar ali Que fica próximo Então eu falei Arco Verde que é maior O frete Eu ia ter que voltar 60 km pra carregar Voltar mais 60 km Então quer dizer Esse frete Tenha 120 km de lambuja a mais Porque eu ia ter que ir lá carregar E vir de novo Beleza? Então eu não quis carregar Parei, pensei Eu digo Não, não dá Não é ruim Mas tem coisa melhor Vou esperar Vou esperar Por que que eu vou esperar? Por causa das dívidas Das contas Entende? Tu pode esperar Tu sabe que vai vir coisa melhor Então hoje Eu acredito que ainda tem melhor Se eu esperasse Teria melhor ainda Mas aquela agonia ainda existe Ainda tá no sangue, né? Então eu vou carregar pra Belo Jardim Que é pra frente Um pouquinho de pesqueira Belo Jardim Não vou carregar 60 km pra trás Vou carregar aqui Em Feira de Santana mesmo O frete é mil reais a mais Mil reais a mais Esse frete Se eu tivesse carregado ontem Eu teria rodado 120 km a mais Aqui pra ir e voltar a carregar E teria carregado a mil reais a menos É outra transportadora, claro e tal É outro produto Mas tô indo pra lá Praticamente pro mesmo destino Pouquinha coisa ali Retirado de uma entrega e da outra Então onde compensa a gente esperar Por que que Ah, o Sérgio vive ostentando Com essa onça no Nordeste e tal Não é ostentação É tu trabalhar sossegado Trabalhar tranquilo Esperar a hora certa Só que Ah, e por que que tu não fazia isso Uma vez? Porque eu não podia, cara Eu não podia Eu tinha que pegar Igual quando eu trabalhava Agregado com a Terezona lá A carreta não era minha Eu andava mandado Eu era como se fosse funcionário Eu vinha aqui pra cima Pro Nordeste aqui Tem tal carga pra carregar em tal lugar Pra voltar Tu tinha que ir, cara A carreta era deles Tu era funcionário deles Quando chegava lá Tu ia fazer a conta Não sobrou nada pra voltar pra casa Só desgaste daquele caminhão velho E aí como é que tu vai subir? Como é que tu vai conseguir Se levantar desse jeito? Saí do agregamento Comprei carreta pra mim Aí é que o couro come Porque tu não tem mais aquele apoio Tem um lado positivo também Tu não tem aquele apoio da transportadora Tu tá com a carreta aqui atrás Garrada deles aqui Transportadora séria Quebrou teu caminhão Tu tá trabalhando pra eles Tu tem essa segurança Eles vão te dar uma força Vão te ajudar e tal A não ser tu agregar aí Transportadora Peba Mas se não tem essa assistência Então eu não tive mais Fui seguir carreira solo Então nós estamos indo carregar agora Pra Belo Jardim No Pernambuco E o frete mil reais a mais Do que eu ia carregar ontem Só pra deixar assim Mais ou menos pra vocês aí Rapaziada, aqui é a BF101 Saindo da 101 Vocês já viram eu passando aqui Várias vezes Agora nós saímos da 101 aqui Vamos pegar a 324 É que a Ana Maria Tá falando no meu ouvido aqui Daqui onde nós vamos carregar Dá 42 quilômetros Mas já sentido Indo pro destino da descarga Entendeu? Outro caso Tu bota a quilometragem Dali onde é que tu tá Até no destino Vai contratar um guincho Uma máquina Ou qualquer coisa Ela começa a correr a hora Começa a correr De lá onde ela tá É o chamado deslocamento Então por que o motorista Então eu faço as contas Dali onde eu tô Dali onde eu vou ter que sair Pra ir lá carregar Então Bota a quilometragem Direto no destino Da onde tá E aonde vai carregar Então aqui Esses 40 quilômetros aí Já tá incluído Na Na ida pra carregar Nós vamos atravessar A Feira de Santana Praticamente Não atravessar Pelo que eu vi aqui Nós vamos pegar tipo Sentido Jacobina Na frente um pouco aqui Aqui ó Itabuna Vitória BR-101 Nós acabamos de passar Ele por cima E agora aqui BR-324 Lá na frente Nós vamos pegar o contorno Vamos passar lá Na frente do Pipoca Na frente Daquele do negócio Do Do exército lá Do sentinela Do sertão E vamos embora Só com o eixinho Da canguru Do meio no chão Vamos lá fazer o carregamento Rapaz Só que eu tô fazendo Uma logística aqui Um trajeto Que eu vou passar Pra poder passar Em Feira de Santana Em Euclides da Cunha Pra passar em Euclides Eu queria passar ali No 142 E lá em Lá em Euclides Aí eu acho que Eu vou ter que rodar Uns 80 quilômetros a mais Se eu passar em Euclides E passar lá no 142 Mas é preciso Eu preciso no 142 E quero passar lá em Euclides Pra trocar as buchas Ali da carreta Mexer no tambor de freio Quero botar um tambor de freio novo O Guadalto já Tá esperando por mim lá Mas eu gosto de coisinha Trocar o óleo Desse caminhão Que eu nunca deixei Passar tanto tempo Sem trocar Deve estar com Com os 20 E dali cacetada De mil E aí Pra fazer Essa manutençãozinha ali Eu acho que eu vou rodar Uns 80 quilômetros Pra ir lá Né E pra ir na No 142 Daqui a pouquinho Nós já tamo ali Rapaz agora Já deu uma Largadinha aqui Agora já Já tá até melhor Ali pra trás Tava mais apertado Estão os seguidores Do canal aí Que Que mora por aqui Vão confirmar Ali pra trás Tava meio apertado Dava nem pra Eu ia botar Pra filmar Eu digo Não, não Deixa passar esses apertadinhos Primeiro Mas eu tô imaginando Outra coisa Se é uma empresa Grande Né Porque eu tô indo Pra carregar De lá da 116 Pra dentro Deu quase 5 quilômetros De lá da 116 Nós saímos Né Pra entrar Pra cidade Aqui Aí Se é uma empresa Grande Deve ter outro acesso Né Outra saída Não pode ser Só por aqui Né Que aí Como é que vai sair Carreta por aqui Truque, caminhão Agora tá mandando Entrar aqui Não tem como entrar Aqui Tá bem comido A rua Mas não sei se entra Por aqui Vamos ver Depende do tipo Da rua Senão nós vamos reto Apertada Entramos Rapaz Ali tava Meio apertado Por causa dos carros Né Movimento Vamos ver Daqui pra dentro Como é que fica Aquela outra Lá da frente Eu não sei se saía Também Mas eu acho que saía Se tocar reto Lá E a rua é essa De repente Ela largou Ficou de boa Mas fala que Falta 800 metros Pra chegar Ainda bem que Eu não tô vindo Por endereço De GPS Nada né Tô vindo pela localização Que ela me enviou Aí Negócio doido Cadê a fábrica Cadê a empresa Cadê a coisa Olha aí E agora Acabou tudo Ah aqui tem uma empresa Um galpão aqui Não né Abandonado Aí não tem nada Ali tem uma placa Ó o negocinho Amarelo Ah lá Parece que tem um galpão Um pouco maior Nós vamos carregar Farinha de vísceras É tipo aquele Que nós carregamos Naquele bag lá Farinha de osso De frigorífico né A localização é por aqui Um pouco mais pra frente Vamos ver Acabou tudo rapaz Acabou tudo E cadê a fábrica Pra carregar Olha aí Que trem é esse Apareceu um galpão lá Rapaz Apareceu Ó é frigorífico mesmo Ó tem um caçamba E cozarada Olha aí ó Ó a Ana Maria já falou aqui Que é 200 metros Nós chegamos ao destino Olha aí Chegou A empresa existe rapaz Agora Essa saída Com certeza Não é por ali né Deve ter uma saída Por aqui ó Que sai na 116 Antes de De feira né Antes de entrar Pra cidade Antes de entrar Pra Salvador Com certeza né Porque não é Essas picadas Tudo que eu peguei ali Pra chegar até aqui Não pode ser Então vou jogar o bicho Aqui no capim Aqui ó Opa Ana Maria diz que nós chegamos Se chegamos Se ela tá dizendo É porque tá chegamos né Vamos parar aqui ó Aí vamos ali na portaria Se apresentar Né Bora lá então Ó rapaz Tá saindo um lá de dentro Na balança ali A moça disse que já já Eu ia entrar Mas agora é meio dia né Vamos ver E tá saindo é um granelheiro Já também ó Será que é o mesmo produto Rapaz nós entramos aqui Pra carregar Mas na verdade Nós vamos só pesar Só pesamos Tiramos o peso né E aí vamos carregar Lá no outro depósito Porque aqui não dá A carga completa Eu pedi um pouquinho mais né Porque por tonelada E aí vamos colocar o peso O peso de balança certo Mas Aqui não dá Aqui dá E dá só umas 30 O cara falou E eu quero ver se leve Pelo menos umas 34 né 4 4 toneladas ali 180 185 Já dá a diferença né Já dá um bocado de diesel Dá quase a bolsa do ar Que estourou aí É aqui mesmo rapaz Estão fazendo sinal Que é pra entrar aí É aqui que é aqui mesmo Pode ir lá no final No fundo Ó o senhor que Foi me chamar O motor da Kombi Já tá ali ó Mas não é lá Deve ser por aqui Ah isso Tava analisando Que era por aqui Lá não tem nada Apertadinha rapaz Vai deixar um pedaço Do pneu da Kamburu Grudado aí Ah vai de ré lá Não Mas daí eu vou sair lá fora É vai entrar de ré ali É que eu tava estranhando Porque se vai entrar de ré ali Eu podia ter entrado de ré direto Lá da frente Não passar o preço apertadinho aqui Mas tá vazia Vazia não dá nada Vazia por cima dessas pedras aqui Com esse capim aqui Elas corregam de boa Eu machuquei bastante Depois eu vou mostrar pra vocês ali Os pneus Os pneus da Os pneus da Kamburu ali Naquele dia Fazendo aquela manobra lá Com o eixo baixo Com a balança quebrada Vamos fazer uma rodela aqui mesmo Rapaz Já era Tá com o eixo erguido Tá vazia Aquela rebola Escorrega por cima dessas pedras aqui Desse capim Vai se embora Não dá nada não Olha aí como ela patina Patinando 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 e se parar Não coisa mais Por causa do Do eixo Da bolsa Com o eixo baixo E agora aqui Olha lá Bem no cantinho Da calçada Ainda bem que tá Tá vazia Galho de pau no teto Retrovisor Quebra-sol Sinaleira Não, não, não Bem mais fácil Entrar de ré direto Lá Tá fazendo essa manobra Aqui em cima Meio de galho de pau Vai lá e vem de ré Um lugar espaçoso Igual esse aí É só uma rézinha Fiz errado Mas não quis termar O cara falou Que era pra fazer assim O motorista é eu Não tem que estar na pilha De ninguém Mas tá bom Aqui rapaziada Tem que botar de ré Lá Lá naquela porta E o cara fazendo Sinal que era pra ir mais Era pra ir mais Era pra ir mais Porque tava aqui na frente Tava fazendo sinal Que era pra ir mais Mas ir pra onde? Tá errado Tem que puxar pra frente Trazer bem comendo Puxar pra frente Prazer bem pertinho Pra ir quebrando Pra dar espaço Pro cavalo quebrar aqui E o cara fazendo sinal Que era pra mim E marcha Pronto Tamo ancorado Tiramos a tampa Lá fora de novo Igual na descarga De ontem Olha aí Show de bola Se melhorar a estraga Ficou pertinho pra caramba Só que a hora que baixar Será que não vai pegar? Acho que não Ficou longe pra caramba O rapaz aqui Que eu tava falando Naquele dia Sobre as correntes Por exemplo Ali ele ia engatar uma De lá pra cá E aqui Aí falta uns 20 cm no meio Que elas não alcançam A maioria dessas correntes De lá Elas não alcançam Aqui ó Tem bastante corrente Tá vendo? Essa aqui tem 3 em cima Tem as 3 em cima Pra deixar bem fixo Bem presa Mas nenhuma A grande maioria Não alcança Aí tem uns tocos de corda Uns negócios aqui ó Mas isso não funciona Não vira Então aí qual é o plano? Pega uma serrinha lá O negócio O disco né Abre uma aqui ó E vamos emendar E depois solda de novo Eu tenho bastante solta Avulso sobrando Essa daqui é uma solta Tá aqui até deixei pra Tem uma solta aqui ó Essa Essa aqui tá solta Tem outro pedaço lá atrás solta E não adianta ter tanta corrente E se nenhuma atacar Daí não funciona Não adianta E essas correntes aí Depois pra amarrar com corda Aqui ó Essa aqui tá com corda Emendada com corda Isso não funciona Então vamos Vamos cortar e emendar E fazer certo 3 São 6 correntes Cada Cada bloco desse Cada 2 tampas 2 3 correntes pra cada uma Daí fica show de bola Aí prende bem Fica firme Porque na verdade Fica segurando quase Só pelo arco Agora aqui não Aquela que dá de atacar O rapaz atacar uma Lá por cima já ó Daí fica show de bola O que dá de atacar A gente ataca Depois vai mais o arco Pra segurar e tal né Mas não fica uma coisa firme Não 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 fica bom não Queima de queimar Então rapaz o povo Do erguer o truque E mais umas coisinha aqui Nós estamos indo lá pro Adalto Pra nós consertar Eu quero ver se passo lá no 142 Pra filmar ele pra vocês lá Beleza Então amanhã eu vou soltar dois vídeos O meio dia e a noite O meio dia e a noite E lembrando agora também Porque nós Eu comecei a soltar Shorts Que se fala É tipo uns stories Uns status Do youtube É youtube E aí É máximo um minuto Tem bastante jogado aí No vento Aí no meio No Fora os nossos vídeos Oficiais aí Que sai né Durante o dia Tem muito videozinho De um minuto Quarenta segundos E tal Rodando aí no No youtube Beleza Então Esses videozinho aí É o que a gente Tá fazendo durante o dia É o que tá acontecendo No momento Por exemplo Agora há pouco Eu soltei um Que Do carregamento aqui E coisas que já aconteceram É Do que vive Do que passa Um minutinho no máximo Que é o que Autoriza ali a postar Beleza Bora então Rapaziada Rapaziada Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E até amanhã O meio dia No próximo vídeo aí E amanhã à noite Eu não sei qual é o horário Que vocês vão assistir Mas amanhã é o meio dia Nós soltamos mais um Valeu Fui Tudo de boa